Música Sabe mano, se eu não comecei a viver aquilo que eu acredito Sério cara? Mas que m**** Quer dizer, eu conheço pessoas que vivem do que acreditam E tem até alguns amigos que são, mas no fundo eu acho isso um pouco nojento Cara, quer saber? Bora mudar de assunto? Ok Se eu não pude perceber, cara, uma coisa bem interessante A astrologia, cara, são coisas que batem muito Batem muito Muita coincidência Astrologia? Ora, m**** Seu olavista de m**** Você tem que acreditar na ciência moderna, m**** Astrologia? É NTP, mano Eu posso definir tua vida inteira com cinco perguntas Cara, olha Eu não quero brigar, não quero nem nada Então, bora mudar de assunto? Certo? Tá, tudo bem Esse ano Foi um ano muito bom E eu comecei a estudar também sobre liberalismo Não sei se você já estudou isso aqui Liberalismo? Então, libera o c**** pra mim Pô, cara, isso aqui não é um debate Nem palhaçada de c**** Se você quiser debater comigo A gente pode debater sobre o meio de reprodução de tua mulher Pô, não fala-se na minha mulher não Seu machista de m**** Eu sou um homem muito mais desconstruído que você Agora eu tô comendo duas m**** Só pra poder derrotar o patriarcado Duvido que você seja como eu Ah, tu vai pegando duas mulheres Saçam de qualquer homem, cara Não tem alguma coisa nova, irmão Olha só Como é tua casa? Tua casa deve ser uma m**** Duas mulheres Não que eu sou machista Cara, é uma questão de consciência de classe Coisa que você não tem Eu c**** duas mulheres E pra evitar a exploração animal O nosso cachorro mora dentro de casa Ele come o lixo Ele come papel higiênico E fica lambendo as visitas Você podia visitar a gente qualquer dia, cara Meu Deus do céu Claro que não Claro que não Que não existe, né, irmão? Meu Deus do céu Que não existe Carceiro Esquece isso O que eu quero de te ver Que eu comecei a agir Conforme uma coisa que é muito mais antiga que nós, cara É muito mais antiga Olha Você tem que parar com essa c**** de religião Você tá virando um intolerante de c**** Dessa religião de viver do que tu acredita Vai embora dessa c**** Olha só Tá me tirando no sério, né E outra coisa Fala Desinformação não é burrice não, tá? Sou intolerante de c**** Vai embora daqui dessa c**** Você pode tirar ele? Você pode tirar ele daqui, por favor? Informação não é burrice não Oi? Tira esse intolerante de c**** aqui Esse cara tá nessa religião de c**** De viver do que acredita É um babaca do c**** Não é religião, c**** É, você vai pagar a conta? Não, ele vai pagar Vou pagar o c**** Pendurando a conta do defante Se eu acorda Se eu acorda E aí